Nós sabemos que todos os anos é muito difícil encontrar as roupas certas para a estação. Eu vou te ajudar a navegar pelas lojas com muita confiança e você vai investir em peças primavera, verão, 2023 e 2024 certeiras. Ou seja, você vai usar nesta temporada, nesta estação e nas próximas também. Primeira tendência que eu já estou vendo nas lojas são as chemises. Exatamente meninas, é sempre uma peça maravilhosa, é um vestido que favorece todo tipo de corpo, mulheres de qualquer idade, é um vestido que é versátil, ou seja, você pode usar ele de repente com salto ou sem salto durante o dia e também é um bom investimento, é um vestido que nunca sai de moda. Reparei na estampa da chemise, sim, nós temos as estampadas e temos as lisas. A estampa que está predominando, como aparece aí para vocês, é a listra na vertical. Listra na vertical é sempre maravilhosa, alonga baixa visualmente, a listra na vertical também afina visualmente. Então é uma ótima estampa e também uma estampa que não sai de moda. Olha a segunda peça muito, muito forte, primavera, verão, vestido jeans. E as amantes de vestido jeans que eu tenho neste canal, é fora de sério. Bem, gente, o jeans, ele é um tecido maravilhoso, aliás, o tecido é o denim, como eu já ensinei para vocês. É um tecido maravilhoso, é uma peça atemporal, é uma peça que traz jovialidade. No vestido, então, melhor ainda. Lembrando, eu vou deixar os links dessas peças lá embaixo, na descrição do vídeo. São peças da loja Renner, que eu sou fã e eu compro muito na loja Renner, tá, gente? E aí o vestido jeans, sim, vocês acreditam que vai bombar? Aliás, se você quiser já comprar para usar, pode, porque primavera, verão é extremamente forte. A tendência que permaneceu para primavera, verão é a calça cargo. Jeans, a calça cargo, só para refrescar a memória de vocês, cargo são os bolsos, ok, meninas? E aí ela permanece no jeans, na verdade vem em sarja. Jeans, eu quero dizer a cor, você vai encontrar também, mas está também no tecido sarja. Sarja é uma construção feita com algodão, é um tecido mais grosso, eu gosto muito da sarja. Ela ajuda a deixar a peça, eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês, mais modelada no corpo, um caimento melhor, justamente porque tem um tecido mais estruturadinho. Vi uma calça cargo ou não cargo, mas sarja, principalmente as mais claras, inclusive, primavera, verão, 23, 24. Calça a wide leg jeans, e não jeans também, mas vou me apegar a jeans agora. Gente, ela veio para ficar. Lembrando, a wide leg é aquela pantalona mais disfarçada, as pernas não tem tanto volume, ok? Então essa é a diferença de uma pantalona tradicional. A wide leg, ela ainda permanece para o nosso verão. Eu sou muito fã ali na primavera, eu consigo colocar, por exemplo, com top cropped. Então se você tiver vontade de usar uma calça ou a wide leg, fique à vontade. Você que está acima do peso, você que é baixa, você que é alta, independente do seu tipo de corpo. É uma modelagem perfeita para qualquer mulher. Exatamente isso, gente. Qualquer mulher. Lembrando também que é independente de idade o vídeo de hoje. Então se você gostou das peças, você pode investir e a wide leg, pelo menos, até o meio de 2024. Minha amiga, permanece. Eu acho muito difícil, na verdade, ela sair de moda. Cadê as amantes de bermudas? Exatamente isso, gente. Mas antes de falar das bermudas, eu quero só pedir um joia nesse vídeo. Eu quero pedir que você se inscreva para você não perder nenhuma dica fantástica neste canal. E eu espero, sabe vocês, aonde? No meu Instagram, arroba leoliveira cruz. Lá tem tanta dica para baixa, tanta dica para depois dos 40. Tem muita dica no meu Instagram e estou reformulando os posts lá, muito interessantes. Eu acho que vocês vão amar. A bermuda, ela vem na alfaiataria. E a alfaiataria, ela é bem elegante, sofisticada. Então olha que bacana, você pode usar uma bela bermuda com uma t-shirt básica. Não é bacana? E aí você vai ficar naquele equilíbrio bem elegante, bem lindona, bem básica também ao mesmo tempo. Nós chamamos de um chic básico, sabe? Então o que que acontece? A bermuda, para quem é amante dela, primavera, verão, muito, muito top. Na verdade, muito em alta bermuda. Eu estava falando da Wire Leg Jeans, não é mesmo? E agora eu vou falar da Wire Leg, só que no crepe, por exemplo. Na Renner, como eu fiz essa pesquisa, eles lançam muita tendência, sabe meninas? E normalmente de peças, como eu falei no início do vídeo, que podemos usar sempre. E o crepe, ele é um tecido bom. Ele é um tecido que tem um caimento bonito no nosso corpo. Então o Wire Leg sem ser jeans, você pode investir também. Na verdade, eu gosto dos dois. Ter uma jeans e ter um outro tecido. Então, sim, você vai ver nas vitrines, se é que você já não viu, o Wire Leg em outros tecidos sem ser jeans. Essa peça é fantástica para o verão brasileiro. Vestido de linho. Linho, tecido natural, tecido fresco. É chato, amarrota, mas como eu brinco lá no Instagram, é um amarrotado meio chique. Gente, não adianta. Você passa o linho e quando sai de casa, sentou, levantou, fez alguma coisa, vai ter aquela marquinha. É um fato, porque o linho é assim. Mas é elegante até a marquinha do linho. E eu vou dizer, gente, no vestido, é uma opção assim, eu nem tenho explicação, muito boa para o nosso verão. Nós sofremos demais com o calor. Minhas amigas do Nordeste, é o melhor investimento da vida. Olha, nem que você divida no cartão. É sério, gente. São peças que não saem de moda. E para o seu estado, porque é um estado mais quente, é uma peça fantástica. Vestido de linho. E agora, eu não sei se isso vai agradar todo mundo, mas o Tomara que Caia está de volta às cenas. Bem, eu apoio o Tomara que Caia, né? Fresquinho, calor e tal. Mas, para quem tem um corpo triângulo invertido, que tem um ombro muito largo, ele vai dar evidência ao seu ombrão, amiga. É verdade. Quem tem seio farto, pode usar sim Tomara que Caia. É só tomar cuidado com o tecido e com a peça íntima que você vai usar. Agora, eu vi Tomara que Caia nas blusas, eu vi Tomara que Caia nos vestidos, midi, curto, até longo. Tomara que Caia está de volta. Outra peça maravilhosa para a gente que vive nesse país quentão. As blusas de viscose com um pouco de malha. Eu também fiz essa pesquisa olhando os tecidos, sabe, gente? E eu amo demais as blusas de viscose. Eu tenho várias blusas de viscose. Tenho até vestido de viscose. A textura é gostosa e é extremamente fresca. A malha é justamente, por ser uma blusa, você vai colocar pela cabeça, não é? Vai dar uma esticadinha e está tudo bem. Então, as blusas de viscose, quanto mais viscose, amiga, aliás, quanto mais tecido natural, tecido fresquinho, você puder investir nesta estação, é maravilhoso. Porque eu sei de seguidora que nem inverno tem na sua cidade. Crochê. Eu já havia falado isso lá no Instagram, tá vendo? Corre para o meu Instagram, gente. Tem novidade lá sempre primeiro. O crochê está de volta, mas verão passado ele já estava. Eu vi crochê até em marcas farmosérrimas, tipo Prada, bolsa grande, bolsa pequena, média, mas eu estou dizendo em relação às roupas. E aí, achei e quis trazer para vocês uma camisa de crochê. Na verdade, eu tenho um conjuntinho de crochê de saia com camisa, comprei verão passado. Olha que bacana. Não preciso comprar esse verão e eu vou poder usar agora 23, 24. Sua cidade é praiana que nem a minha? Ótimo. É um ótimo investimento o crochê. E por falar em cargo, saia midi cargo. Eu também já tinha feito um vídeo para este bonito canal sobre os cargos. E os cargos vêm na jardineira, no macacão, na saia curta midi longa, nas calças, nas bermudas, nos shorts. E agora vem muito forte as saias. E aí você pode encontrar a longa, pode encontrar a midi, pode encontrar em jeans e também não jeans, bolso cargo. E eu gosto demais essa última peça. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu sei que o meu público forte é a baixa, as camisas cropped. Que maravilha! Elas já estavam, tá, gente? Estava agora outono, inverno e vai permanecer primavera, verão. A camisa cropped, ela é curtinha, o nome já diz. E é tão boa para quem tem até 1,60m de altura. Deixa a parte de cima um pouco mais curta, alonga a parte de baixo e é uma camisa. Óbvio que acaba sendo uma camisa, meninas, desestruturada. Não é uma camisa normal, social. Temos parte dela, vamos dizer assim, gola, botões, bolso, as mangas longas. Ok, mas é cropped. Então, ela acaba se tornando uma peça mais casual. Então, eu mesma tenho umas duas camisas cropped. Amo usar com cintura alta. Fica a dica aí, hein? Isso alonga a gente que é baixinha. Gostaram? Espero ter ajudado. Não deixa de me seguir neste canal, mulherada. Vem muito vídeo top por aí. Beijo! A gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau!